A proposta é que a piscicultura seja permitida em áreas de preservação permanente, seguindo critérios que liberem a produção, sem comprometer a preservação da vegetação nativa. Em Santa Catarina, a grande maioria das propriedades tem menos de 50 hectares e conta com mão de obra familiar. Por conta disso, os produtores não possuem licença ambiental e ficam impossibilitados de acessar o crédito rural, os programas de fomento do governo federal e estadual e até mesmo as medidas de recuperação ambiental. Tanto o Código Florestal quanto o Código Estadual do Meio Ambiente já autorizam a piscicultura em áreas de preservação permanente. Assim, a proposta da nova lei estadual da piscicultura apenas regulamenta o licenciamento ambiental e dá mais segurança jurídica aos piscicultores.